Chegou aquela hora de colocar o corpo para se movimentar, deixar ele mais saudável. Você está pronto? É o seguinte, Tânia Santos não pôde estar com a gente aqui hoje, mas a gente mandou buscar o vídeo que ela fez para a gente na semana passada da estreia do Equilíbrio. E a gente vai rever, para você não perder aí o ritmo dessa modalidade, a gente vai rever com a oportunidade para você fazer novamente esse treino. Acompanhe agora o Equilíbrio. Bora lá, porque o tempo é curto e bora trabalhar. Inspira e expira. São só três movimentos e nós vamos começar, talvez, com o mais difícil. Coloca o seu pé atrás e o outro fica à frente, como se você estivesse dando uma passada. Você vai afastar os seus braços e, óbvio, eu vou fazer um trabalho, ó, descendo o meu tronco. Esse movimento, se eu sentir que eu perdi o equilíbrio, eu já volto para o chão, ok? Essa é a ordem. Desequilibrou, bota o pé no chão. Segurança em primeiro lugar. Vou fazer o movimento aqui, ó, avião, olhando para baixo, mantendo a minha cervical, sempre alinhada com toda a coluna. Trabalha a inspiração. Inspira. Expira, volta devagar, soltando o ar. Tem que existir uma harmonia, um sincronismo entre a respiração e o movimento. Troquei. Inspira. Expira, afasta os seus braços. Faz o trabalho. Trabalha a sua respiração. Inspira. Expira. Esse movimento eu posso ficar 10 segundos, 20 segundos. Com o tempo, a gente vai melhorando bastante. E esse aqui, ó, opção para quem tem um pouquinho de receio. Colocou a mão aqui na cadeira, ó. Faz o movimento. Tira um pouquinho. Se for para cair, ó, apoia o braço. Ok? Coloca lá na frente. Lá nas laterais. Inspira. Expira e volta. Boa essa opção, hein, gente? Baixa, ó. Trabalhou outra perna. Deixa aqui na frente primeiro. Inspira. Ganhou crédito, ó. Sentiu que consegue equilibrar. Inspira. Expira e voltou. Movimento 1, opção e um movimento na íntegra. Movimento 2. Coloca o pé lá na lateral. Ó, só a pontinha do dedo do pé. E aí, a minha base é o pé que está inteiro no chão. Contração de abdômen. Vou elevar os braços lá no alto. Ok? Inspira. Expira e faça uma leve inclinação no tronco. Isso aqui é um modo mais avançado, tá, gente? Ó, sentiu que vai cair? Bota o seu pé no chão. Inspira. Expira. Mais avançado ainda, ok? Inspira. Expira. E voltou. Vou fazer tudo para o outro lado e depois a gente faz ali a opção, ok? Inspira. Expira e sobe. Segurança sempre em primeiro lugar. Sentiu que vai cair? Bota o pé no chão. Trabalha junto com a sua respiração. Cresce, ó. Sentiu que vai cair? Inspira. Expira. Voltou. Relaxou os braços. E olha a opção aqui na cadeira, ó. Vem aonde segurar. Alinha. Deixa em cima do eixo. Inspira. Expira. Sobe o braço. Pode deixar o braço apoiado aqui, ó. Só de ficar em uma perna só, em um pé apenas, eu já trabalho um pouquinho o equilíbrio. Sempre contrai na abdômen e glúteo. Inspira. Expira, ó. Abre o braço. Inspira. Expira e desceu. Para trabalhar do outro lado, é só virar, tá? Aqui eu estou virando para ficar de frente para vocês, mas vocês podem virar para o outro lado. Inspira. Expira, ó. Afastou. Abre os braços. Tenha o apoio da cadeira. Mantenha, ó, os ombros sempre distante das orelhas. Ok? Se o ombro fica perto da orelha, eles brigam. Então, separa. Inspira, expira e desceu devagar. Movimento 2 e a opção desse movimento. 10 segundinhos aí, 20. Movimento 3, ok? Vocês vão manter os pés um pouquinho na linha do seu quadril ou na linha do seu ombro, um pouquinho mais fechado, tá? Se eu sentir mais desequilíbrio, eu afasto mais. Quanto maior a minha base, maior equilíbrio. Então, aqui, eu estou trabalhando um pouco mais fechado. Vou descer aqui, ó, o tronco. Em cima da coxa, joelhos paralelos. Passo, braço contrário de perna. Inspira. Expira. Faço um alinhamento, ó, do meu tronco. Mantendo o ombro bem alinhado. Inspira. Soltou o ar, voltei devagar. Só faça a transição. Inspira. Mantém o alinhamento do seu ombro, ó. Uma linha reta. Inspira. Expira. Voltou. Pra subir, eu coloco as mãos acima do joelho. Colo o queixo no osso externo. Venho soltando o ar. A cabeça é a última que chega. E bem suave, porque se eu voltar rápido, acaba tendo uma descompensação aí, dá uma tontura. A opção desse movimento, eu posso deixar sempre uma base fixa perto. Deixo um pouco mais afastado os pés. Faço o mesmo movimento, jogando o bumbum lá pra trás. Faço o movimento aqui, ó. Seguro na cadeira e só, ó, alinho os meus ombros. Posso deixar o cotovelo pra cima, ou posso segurar aqui, olhando sempre lá pro teto. Inspira. Inspira, faz de conta que eu tenho uma cadeira aqui do lado. Ó, segurei na cadeira. Fiz o movimento, ó. Tendo apoio. Inspira. Expira, voltou devagar. E é igualzinha a volta, ó. Mãos acima do joelho. Coloco o queixo no osso externo. Sobe desenrolando, vem subindo vértebra por vértebra. Ok? Sempre fazendo esse movimento, quanto mais tempo eu ficar, melhor. Já que a gente tem mais um tempinho aí, o que que eu vou pedir pra vocês fazer? Vocês vão fazer parecido ao movimento anterior, é uma preparação. Faz o movimento e volta. Curtinho. Troca a perna, ó. E volta. Quer dificultar? Lá na frente, ó. Tudo isso mexe bastante com o equilíbrio. E melhora bastante. E ainda tem os outros benefícios. Você trabalha fortalecimento. Inspira. Inspira. Expira. Alonga. Gira os ombros pra trás. Desce agora, já que você forçou a lombar, soltando um pouquinho, ó. Vou descer. Flexão de quadril, de joelho. Colo o queixo no osso externo. Fazendo esse movimento, eu alongo as vértebras, eu separo mais as vértebras. Distancio. Inspira. Expira, vem voltando. Sente aquele alívio. Subiu os braços. Inspira. Expira e solta. É isso aí. É! Parabéns pra você que fez junto com Tânia Santos mais esse treino de equilíbrio bom, né? Não pode fazer agora? Não tem problema. Você pode acessar na nossa playlist no YouTube esse treino todinho pra você fazer de manhã, à tarde, à noite, o horário que couber na sua agenda. Obrigada mais uma vez, Tânia. E obrigada você aí de casa que fez. É, eu agradeço você, mas na verdade você também tá agradecendo a gente, né? Porque é muito bom fazer atividade física com Tânia Santos, não é? Eu amo. E quando eu conversei hoje com a galerinha pelo WhatsApp, muita gente me contou que tá mudando o estilo de vida porque consegue fazer atividade física junto com a Tânia aqui no Vida e Saúde. Pois é, você não faz ainda? Não? Então dá tempo de fazer, nunca é tarde. Você quer fazer igual algumas pessoas que mandaram interação pra gente aqui agora? Então vamos ver. Tá o nome comercial, não sei quem é, mas diz que já está se movimentando com a Tânia. Olha que beleza! Faltou me dizer o nome dessa senhora super simpática que tá com plateia, tá com dois cachorrinhos fofíssimos aí. Um beijo! Um beijo e parabéns! A Célia disse que tá junto com a gente. Olha, a Tânia vai ficar feliz, hein, Célia? De ver você aí, olha. É, concentrada. Olha lá, a Tânia falou, Célia, é isso mesmo. Tânia falou o seguinte, segurança em primeiro lugar. Essa cadeirinha tá certinha aí. Quem mais? Não mandou o nome, só mandou com o friozão que tá enfrentando e tá fazendo exercício físico de equilíbrio hoje. Olha que postura bonita! Arrasou! Muito bem! Bom, né? Se você não fez, dá tempo de fazer. Quem sabe você para um tempinho e a hora que você acorda. Talvez não, talvez seja melhor perto da hora de dormir. Só não deixa de fazer. Também quero convidar pra você não deixar de fazer a nossa receita de hoje, que é esse delicioso sanduíche prático com o almo de azeitona. Não sai daí que eu te ensino essa delícia logo depois do intervalo. E aí E aí E aí E aí Tchau.